Ocho , o?.. Ocho , oaya Ocho , oibrilifa Ocho , oliva Ocho oliva ochum Durante um ataque eu vi minha mãe morrer meu pai tendo o poder não quis me proteger Fraco e impotente, como você eu não quero ser Se for pra eu me tornar isso, não preciso te suceder Paneiros pro Japão, perto de Britânia vir ter clara guerra Tanto sangue no chão, e os que sobreviveram penão nessa terra Reduzidos para era onze, não tínhamos mais esperança Mas eu juro por minha vida, eu vou destruir Britânia O meu nome é Uruxa, vivi como um cadáver que caminha Eu me cansei de viver uma vida que não era minha Encorralado em um acidente, minha chance é só um ato Tenho motivos pra viver, por isso aceito o contrato Só pode atirar, se estiver preparado pra atirar O poder do rei, obedeção que meu olho ordena Meus dias não serão aqueles que um dia foram Eu não te vi Britânia, ordena que vocês morram Os terroristas vencerão se nós colaborarmos juntos Soldados britannianos só caem de grupo em grupo Vocês acreditaram em mim, seu fiz é o impossível Ele é possível, eu já fiz isso Eu e não se mover, seus subordinados não seguirão Somente palavras bonitas do mundo não mudarão No chateis ou na batalha, movo aquilo que quero Sigam os comandos dados pelo Codinome Zero O poder do rei, o contrato foi o que aceitei Tibtânia, sei que no fim me vingarei Obedeça tudo aquilo que eu tenei Eu sou a esperança, em forma de vingança Manipularei o que quero com o Codinome Zero O justiça que faça aquilo que faço Nunca imaginaria que seu nome entenderia suzaco Não podemos, mas fica lado a lado Pois agora sou acusado de subversão contra o Estado Ficar sem fazer nada, o meu ideal condena Não pode mentir pra mim em si, o meu olho ordena Com meu exército das batalhas, mudarei o enredo Dema ou siga a ordem dos cavaleiros negros Rações incididas sentirão a punição Não posso aceitar matança e discriminação Me procuram, mas certeza que não acharão Pois ninguém escapa da minha manipulação E eu sei que se nós somos cúmplices A destruição vem antes da reconstrução Então vou usar meu gris pra dar um futuro a Nanali Pra fazer isso acontecer eu vou destruir o mundo com O poder do rei, o contrato foi o que aceitei Tibtânia, sei que no fim me vingarei Obedeça tudo aquilo que eu tenei Eu sou a esperança Em forma de vingança Manipularei o que quero Com o code nome zero Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Renegro de vibritária Code Girls De segundo em segundo eu vou manipular o mundo Se for a ter o que eu quero Pela revolução, minha manipulação